Cabelo Raspatinho 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 Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a paz, fazer a noite ao som Juga na balada É do cabelo a feliz Fazer a paz Beleza, chupa Qual é a sua, meu bem? Eu só quero Mão, meu mar Eu quero ouvir o vídeo Mão, tá chique, puta paz Raspa, cabeleira É chique, é chique, demais Eu quero ouvir o vídeo Alba, fuga, cadê você, desgastado? Demais Cabelo raspa, tchau Paulo Catarino se joga E aí E aí Obrigado.